Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, isso que não é o ótimo juro, e hoje estou aqui para mais um vlog de estudos para conversar um pouquinho com vocês sobre a tese. Vocês têm me perguntado muito, tipo, ai Gabriela, fala sobre a tese, o processo de escrita, como que tá sendo, tá sendo difícil, viu gente? É isso que eu tenho para falar para vocês neste momento. Mas antes de tudo, uma coisa que eu estava pensando aqui, que a gente nunca conversou sobre esse assunto, é, na verdade, o que é uma tese? Eu recebi um comentário que eu achei bastante interessante aqui no YouTube, há uma semana mais ou menos, uma pessoa me perguntou, ah Gabriela, mas como você faz uma tese, o que é uma tese, o que você precisa, tá, 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 várias perguntas. E aí eu falei, bom, nunca falamos sobre isso, nunca falamos sobre o que de fato é uma tese. Então, uma tese de doutorado é nada mais, nada menos do que um trabalho extenso sobre alguma coisa, que nossa, ótima essa definição, né? Mas enfim, é um trabalho extenso. Então, o que acontece é que quando a gente chega no doutorado, no momento de elaborar uma tese, a gente precisa propor um problema, uma pergunta científica. Então, um aluno de doutorado, ele tem que trazer uma pergunta científica, sobre o que você quer falar, sobre o que você quer argumentar. Então, você vem com uma pergunta científica, um problema, e aí você vai defender na sua tese esse problema, né? Você vai responder esse problema, você vai defender a sua ideia sobre esse problema. Então, você vai ter um problema, meu problema é X, o meu objetivo é resolver esse problema de maneira YZ, metodologia, e aí você tem uma hipótese que é que eu acho que isso acontece por conta disso, disso e disso, é uma hipótese. E aí você vai concretizar essa hipótese, você vai justificar essa hipótese, vai dar base pra ela com referencial teórico, né? Então, você vai pegar todo mundo que já falou sobre aquilo pra te ajudar a defender que o que você pensa é correto. Então, aqui, rapidamente, já falei sobre a minha tese em um outro vídeo, mas, rapidamente, eu estudo história dos catálogos, mais precisamente, um catálogo que é o primeiro catálogo moderno, chamado Catálogo de Panitze. E aí, o meu problema é, esse catálogo foi muito importante, por que ele foi muito importante? O que ele significou na história da biblioteconomia? E aí, então, eu estou falando sobre a importância dele, e a minha hipótese é que as 91 regras que existiam naquele catálogo modificaram toda a história da biblioteconomia e da catalogação, e, através delas, a gente teve outras regras que são ainda muito importantes pra biblioteconomia, e interferiram em toda a forma que a gente organiza o conhecimento até hoje. É mais ou menos isso, eu ainda tenho alguns problemas bem sérios nas minhas hipóteses e problema, porque é muito difícil, gente, você definir um problema mesmo, de fato, assim, e ter essas hipóteses tão claras. Parece que é o principal, e, de fato, é o principal, mas é muito difícil de realmente definir e ter isso como certo na sua tese. Essa é uma das grandes frustrações pra todos os doutorandos, né? Tipo, e aí, como está a hipótese? E o problema? Problemáticos, ambos? Então, é basicamente isso, falando assim, de um jeito bem resumido, só pra vocês entenderem a dimensão de uma tese. E aí, o que é mais importante numa tese? Ela tem que ser inédita. Claro que em 2018 é muito complicado a gente falar sobre coisas inéditas, mas ela tem que ser, na medida do possível, o mais inédito que dê pra ser. Então, a gente tem que pegar um tema que foi pouco falado, pouquíssimo falado, e tentar uma abordagem que ninguém pensou até então. Então, não adianta eu pegar alguma coisa que tá aí, batida, todo mundo já falou sobre isso e tal, porque vai ser um trabalho inútil. E não se justifica uma tese que todo mundo já conversou sobre isso. Você tem que, pelo menos, pegar uma outra visão, uma outra abordagem, pensar sobre um outro problema dentro daquele assunto. Então, é vital que uma tese de doutorado seja inédita. E isso também é muito difícil. Então, vocês conseguem ver aí qual é a dimensão de um trabalho como esse. Como eu sempre falo pra vocês, o doutorado é uma coisa muito complicada, porque ele vai bem fundo. Você tem que ir lá na raiz do problema mesmo, do tema, do assunto. Tem que escavar tudo que dá pra escavar sobre aquilo. Então, é bastante complicado e é só você pensar que todo mundo faz uma graduação em quatro anos que você aprende diversas coisas, né? Infinitas coisas, tem um monte de disciplinas. E desses mesmos quatro anos, um doutorando se dedica em uma única coisa, um único tema, um único problema, uma única hipótese. Então, daí vocês podem pensar na dimensão que é fazer uma tese de doutorado. Realmente não é fácil, é uma coisa bem complexa. E a gente sente muito isso. Eu venho sentindo, claro, durante os quatro anos a gente sente o peso de uma tese, mas agora nessa reta final, eu tenho sentido muito o peso da minha tese. Há duas semanas atrás, eu comecei a escrevê-la, finalmente. Eu já estou muito atrasada. A gente tem uma turma, né, que entra ao mesmo tempo no doutorado. E diversos colegas meus já estão até qualificados, já estão com teses prontas. Alguns já até defenderam e eu nem comecei a escrever. Então, eu estou bastante atrasada em relação aos meus colegas, mas eu tenho um montante de informações muito grandes aqui para analisar. E eu tive a oportunidade de ir até a British Library no ano passado. Então, eu já estava no fim do doutorado quando veio um mundo totalmente novo de várias coisas que eu nem imaginava que eu teria acesso. Então, de repente, veio uma montanha de coisas bem nessa fase final para eu lidar e para eu analisar e para eu, né, colocar tudo na minha tese que acabaram me atrasando um pouco. Mas faz parte, eu ainda tenho tempo, eu ainda tenho quase um ano para escrever. Eu até gostaria de terminar um pouco mais cedo, né. Eu tenho o meu prazo final em março de 2019, mas eu gostaria de defender antes, gostaria de terminar um pouco antes. E aí, começamos então a escrita há duas semanas atrás. Foi um marco na minha vida, gente. Eu não imaginei que seria tanto assim. Na semana que eu comecei a escrever, eu fiquei, me senti assim, dando um passo muito importante. Chorei no primeiro dia que eu comecei a escrever, sentei, chorei. Senti que finalmente esses três anos aí que eu passei estão começando a se concretizar e estão tomando forma. Isso é uma coisa que é impressionante o quanto pesa quando você olha e fala, realmente, agora meu trabalho vai ganhar vida, vai ganhar espaço e vai nascer, vamos dizer assim, né. Então, eu tenho começado bem devagar. Comecei com uma meta de um parágrafo por dia. Nossa, Gabriela, é pouco pra quem tá atrasada, né. Sim, de fato é. Mas eu acho que é necessário pra quem não escreve há algum tempo uma coisa assim. O meu último grande trabalho foi a minha dissertação de mestrado. Claro que tem artigo científico, tem trabalhos de disciplina do doutorado que eu fiz, tem apresentação de eventos, tem tudo isso. Só que são trabalhos diferentes, são trabalhos que você vai escrever em até 15 páginas, em até 20 páginas. Então, você senta, mentaliza aquilo e vai embora. Pra mim, isso é uma coisa muito fácil. É uma coisa que flui muito bem. Então, o meu último grande trabalho, que foi pesado, que foi mais profundo, que levou tempo, que teve mais de 100 páginas, foi a minha dissertação. Claro que eu tive um trabalho grande no ano passado, finalizei minha pesquisa na Biblioteca Nacional, e ali teve também um artigo final, que representou muita coisa, representou um ano de trabalho, mas também ele tinha um limite de páginas, então foi uma coisa um pouco menor. Então, voltar a escrever um trabalho que, nesse momento, é o trabalho da minha vida, é uma coisa pesada. Então, comecei com um parágrafo por dia, que eu queria sentir mesmo, o tom, sentir algumas coisas, eu tinha algumas ideias, eu tenho o objetivo de escrever a minha tese em primeira pessoa, que é uma coisa muito difícil na academia, que eu ainda não sei se vai ser permitido. Eu estou escrevendo, conversei mais ou menos com a minha orientadora sobre isso, mas eu não sei se na hora que eu entregar, isso vai ser permitido, se eles vão falar pra mim, não, Gabriela, não faça, não pode ser, a academia não vai aceitar. Então, assim, eu venho com algumas ideias, coisas diferentes pra minha tese, e que eu tô tentando pôr em prática aos poucos, nessa fase de escrita, e tô tentando sentir qual é o tom que eu vou usar, como que vai ser essa escrita. Então, comecei devagar. Estou hoje com duas páginas, uhul, duas páginas, gente! Mas, como eu já comentei com vocês, a escrita é uma coisa que flui muito fácil pra mim, eu escrevo com muita facilidade. Mas estou me sentindo muito preparada pra, a partir deste momento, começar a me dedicar, assim, alguns dias, 100% à escrita da tese. Eu gostaria que, até o final de junho, eu tivesse três capítulos escritos. Então, eu tenho aí, mais ou menos, um mês e meio pra transformar essas duas páginas em três capítulos. Eles já estão, mais ou menos, estruturados na minha cabeça, em algumas anotações. Então, eu tô sentindo que esse é o momento em que eu vou começar a parar tudo, e dedicar alguns dias exclusivamente à escrita. Não vou ler nada, não vou fazer análise de dados que eu ainda tenho pra fazer. Eu vou parar e eu vou escrever. Isso é muito importante porque é um trabalho exaustivo, e você ter essa noção de, tipo, a partir de agora, eu vou escrever, é uma coisa que é saber que vai começar uma fase complicada. Mas estou preparada pra isso. Estou me preparando e acho que chegou esse momento. Então, assim, eu ainda tenho... Eu comentei num vídeo sobre a minha organização. Eu ainda tenho algumas coisas pra ler, porque, como já disse pra vocês, chegou esse livro aqui, já falei em vários lugares, que eu estava procurando há mais de um ano, comprei pela Amazon Internacional, não chegava, chegou. E esse livro vai ser fundamental pra algumas coisas da tese. Então, eu ainda preciso terminá-lo pra levar algumas coisas pra tese. Então, eu tenho me dividido entre o final da minha coleta de dados, essa leitura, uma outra leitura que surgiu aqui agora também, que um colega meu me mandou, que vai ser uma coisa muito importante, e a escrita. Então, nesse momento que eu acho que eu preciso escrever mais, e que é o momento de escrever mais, eu vou separar alguns dias. Então, por exemplo, em três dias da semana, o meu trabalho, o dia todo, vai ser escrita. E em dois dias da semana, as outras atividades de análise e leitura. Então, eu tô pensando em começar esse ritmo de exclusividade pra escrita em alguns momentos que vai ser necessário. Eu trabalho de fim de semana também, mas de fim de semana, eu trabalho com leveza. Eu trabalho sem cronograma, eu trabalho sem prazo, eu trabalho, assim, finalizando coisas que eu gostaria de ter finalizado na semana e não conseguir, leituras, algumas organizações de ideias. Então, o meu trabalho de fim de semana é uma coisa mais relax, pra não pirar e também pra não deixar de fazer nada, porque nesse momento eu preciso aproveitar cada segundo. Então, tá sendo assim esse início, esse começo de escrita. Não tá sendo fácil, gente. Tudo que eu escrevi até agora, achei uma belíssima porcaria. Achei que tá muito ruim, mas faz parte também desse processo. Eu não faço revisão enquanto eu escrevo. Eu escrevo o máximo, escrevo, 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 escrevo. E depois eu volto e reviso. Então, eu sei que não tá bom, mas eu também tenho consciência de que vai ter revisão logo em breve. E aí, eu arrumo, eu apare as arestas. Por enquanto, é fluxo de ideias e conforme tiver, vamos escrever, vamos fazer e depois eu paro. Porque se eu parar e começar a corrigir, e aí não dá porque eu sei que eu vou entrar lá em um parágrafo, em um negócio que eu quero resolver e não vou continuar escrevendo. Então, eu prefiro mandar ver em tudo e depois eu volto e reviso, porque eu acho que flui melhor e eu aproveito melhor o meu tempo. Mas, gente, é isso. Então, meus vlogs têm ficado meio grandes, né? Me avisem isso, vocês não estiverem aguentando mais. Só, Gabriela, grava um vlog menor porque a gente não aguenta você. Pode falar mesmo, gente. Eu preciso desse retorno aí pra saber se eu tô falando muito ou não. Bom, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, que me ajuda muito a divulgar esse conteúdo pra outras pessoas que estejam aflitas com seus trabalhos científicos. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Bons trabalhos e estudos pra todo mundo. E é isso. Tchau, tchau.